Tava quer dizer que tu vai voltar ao vivo. Na realidade, a gente já tá ao vivo, né? As pessoas precisam entrar pra nos ver. A gente pode fazer o seguinte, compartilhar nos grupos que a gente tá, o nosso link, pra gente começar. Só nós somos da casa, mas a Camille, que veio, nos dá um cheiro. É um momento totalmente diferente, né, gente? Quem diria que a gente já tá um dia desse jeito? Comemorando aniversário. Pela internet, cada um na sua casinha. Algumas pessoas já receberam presentinhos, né? Outras ainda não, mas tá pra chegar. E aí a gente tá no meio de uma pandemia fazendo o nosso aniversário. Ana Paula, o que você acha disso? Ai, olha, eu acho que a gente tem que se reinventar sempre, né? Se a gente fosse, e todo mundo aqui fosse pensar, o que a gente estaria... O ano passado, como é que nós iríamos celebrar os nossos 14 anos de ANEP? Nunca que a gente ia imaginar que seria assim, né? A distância. É mais uma pra conta. É mais uma história pra conta. É mais um desafio pra conta, né? Sorte que tá todo mundo unido. Nossa família, oficina, tá com saúde. Oi, Miguel! Eu já fiz quatro... Eu já fiz quatro meses de... Ai, chegou! Completamos quatro meses de home office, né? Mas, pra mim, é voltar no passado, né? Porque no começo, a gente participou, a gente começou a oficina mais ou menos dessa maneira, né? Tu na rua em Blumenau, correndo atrás das coisas, e eu em casa, no computador, fazendo a parte mais burocrática das coisas, produção de texto, contato com jornalista. A gente se dividia dessa maneira. Então, é um equilíbrio ao passado, né? É verdade. Mas, assim, primeiro que eu te falava, hoje ficou lindo o bolo, né? O bolo de Itajaí. Pra quem... Tá... O Mili, cada um recebeu em casa, porque são coitadinhos do Nicolas, porque eu não consegui embarrar velho alguém pra entregar. Oti, cada um recebeu em casa o seu presentinho. Lindo, né? Ai, ficou lindo mesmo. E em Blumenau foram doces especiais de Camitibes. Camila. Camila Tibes, nossa empresária também. Essa empresária da gastronomia. Então, o que eu acho... Temos um convidado, outro que entrou, que é o Caíco. Ah, o Caíco Fresco? Dizem que você falou, cadê Caíco? Só porque tem bolo, né, Caíco? Tu veio, né? Só porque tem bolo. O Caíco, inclusive, tem... Além de trabalhar com comunicação... Tem uma ligação aqui com Portugal, opa. Não é, Caíco? Bom, a gente estava falando da questão do home office, né? É, pra mim, é só... Eu lembro daquele nosso começo, há 14 anos, você trabalhava em casa em home office. E eu, como você falou, tinha que ir pra rua pra fazer a parte de atendimento externo. Também tinha o meu home office, que a minha base era em casa. Eu sofria muito com isso, muito. Eu tenho muita dificuldade em ficar sozinha. Sou uma pessoa carente. Quando eu vim pra cá trabalhar em Portugal, que eu tive que me adaptar de verdade ao home office, aqueles primeiros meses foram muito difíceis. Então, pra mim, essa pandemia mudou muito pouco. Aqui eu já tô podendo sair. Por exemplo, eu tava na rua até agora. Agora são cinco e meia aqui. Eu hoje fiz duas reuniões externas, já. Então, eu já tô voltando. Mas é um desafio. Eu acho que tudo é um desafio. Só que a gente nunca teve... Que apesar de, naquela época, a gente ter o home office, éramos eu e você. Agora nós somos esse time maravilhoso, que a gente teve que alinhar todo mundo pra gente trabalhar à distância e não impactar nos clientes que também estão com reuniões à distância, né? E é muito engraçado, porque a gente tá todo mundo meio longe, mas parece que tá perto ao mesmo tempo, né? Tipo, já faz quatro meses que a gente tá separado. Embora a gente se fale todos os dias e tá sempre em contato, a gente se vê muito na câmera, parece que a gente tem uma proximidade, né? Não perdemos isso. Total. E é bacana. Ó, Diego Becker, digno, está entre nós. Depois eu quero falar. Entrou. Digno, que fez parte da nossa vida também. Até era um sentimento que a gente tinha um pouquinho de dúvida quando eu falei que eu vinha pra cá, por exemplo, pra Portugal. Meu Deus, como é que eu vou ficar longe? Eu não me sinto distante. Eu me sinto mais conectada ainda com a oficina que de longe. Tanto é que providenciei os docinhos da equipe da Q, né? É verdade. Tudo certo. Tudo à distância. A Ana que cuidou de tudo para as várias cidades. Toda a parte logística. Só deu pra três. E de contratação. Ah, não. Embraga também, por quarta, custava de entregar na casa da Lili. Ou seja, também fez entregas em vaga. Ele entrega em vaga também. Bom, a gente tá nesse momento virtual pra gente relembrar algumas histórias, né? Conversar um pouquinho. Mas pra gente não deixar passar em branco. Afinal, são 14 anos, né? E como a Ana falou, além do Diego, também tá a Camille Magalhães por aí. Queria que eles dessem um oizinho pra gente, falassem alguma coisa. Como que foi fazer parte da... A Camille já saiu, eu acho, né? Como que foi fazer... Não, tá aqui ainda. Como que foi fazer parte da oficina, gente? Que história... O que que vocês têm mais de história ou de boa lembrança aqui dos oficineiros? Relativo a trabalho, por favor. E o Diego Beck? A Camille também. O mesmo momento que eu lembrei agora são os dois juntos na minha casa. Só trabalho. Ó, Di, deixa eu falar primeiro que eu tenho que sair. Eu juro que eu não vou queimar o filme de ninguém. Deixa, né? Mentira. A gente só fez coisa boa mesmo fora. É só agradecer, eu acho. Eu acho que é uma história muito legal de vocês. Eu mandei... É amor, eu acho. Muito amor envolvido em todos os passos, sabe? Muito cuidado com as pessoas. A oficina sempre teve... É um pouco desse planejamento do Ricardo com a criatividade da Ana. O Ricardo também é super criativo, né? Eu sou super planejada, mas entendi. É, super, é, também. Os dois são planejados e criativos um pouco mais pro lado, um pouco mais pro outro. E deu sempre super certo essa receita, sabe? E eu, assim, eu sou apegada a vocês, sabe? Eu tô aqui, mas eu sou sempre de olho na oficina, o que vocês estão fazendo. Se tem alguma outra assessoria, eu já fico... Ai, será que é o Ana... Sabe? Eu tô sempre torcida, tô sempre de olho. E de vez em quando eu mando mensagem pra Ana, dando um pitaco, alguma coisa. Ou pro Rick. E, assim, eu sempre tô torcida porque vocês fazem diferente dos outros. Quando se faz com amor, é diferente. E agora, a Aylus, a menina que cuida da assessoria, que é a Raquel, antes de falar sobre vocês, eu conversei um pouco com ela, né? E que orgulho de te poder contar um pouco sobre como vocês trabalham, né? Porque eu vivenciei esse... como a oficina trabalha. E é um orgulho pra mim poder fazer parte. Só agradecer. Muito obrigada por ter me ensinado tantas coisas. Visto que eu poderia ter um caminho diferente e legal pra seguir. E hoje eu tenho certeza que tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu tenho muito de cada um de vocês. Com certeza. Então, muito, muito, muito obrigada. Parabéns, oficineiros. O Mili, quantos anos de oficina? Ah, de 2009 a 2018. Nove. Nove anos. Foi a Leite que falou ou foi a Cami? A Cami que falou. Meu Deus, eu imaginava o Rick ou a Ana saindo da oficina antes da Mili. É, foi bem choque. E assim, pra mim foi bem difícil mesmo. Porque quando me ligaram falando, olha Camille, a gente tem a vaga. E eu falei, meu Deus, eu queria, mas eu não queria. Porque eu amava trabalhar em oficina. E a vaga é nessa cidade que a Mili, pra quem não sabe, ela mora em Ibirama. Então, no começo ela ia pra Bumenau. Depois a Mili estreou o formato Home Office. Tipo, logo que o Miguel tava na sua barriga. E ela ligou pra mim pra dizer, Ana, ela não conseguiu falar, porque ela chorava muito. Eu pensei que era uma coisa muito ruim. Quando ela chorava, eu pensei, Jesus, eu tinha que contar pro Rick que eu também viria pra Portugal, porque o Rick estava em férias. Então, tudo lá. Existe esse detalhe, né? Bastava eu sair de férias pras coisas acontecerem na oficina, né? Ah, e aí, a gente... Gravidez... Gravidez... Eu, Portugal... Semana seguinte... Dia seguinte a Lili... O outro dia... Não, dia seguinte a Lili, que saiu o Bispo a Portugal. Eu falei, não, tranquilo, porque o Rick já tá preparado. Aí a Mili me liga, eu falei, Miloca, vai com Deus, imagina na tua cidade. Eu tô super dentro, você nunca vai deixar. Liguei o telefone e pensei, Minha Nossa Senhora, eu vou matar o Rick. Como é que eu vou matar o Rick? Ele chegou de Nova York e me deu um beijo nega, como é que tá tudo aqui? Eu falei, então, vamos junto com o meu carro. Senta, eu queria te contar uma coisa. Aí eu falei, ó, agora eu vou contar pro pessoal. Tem que eu te contar uma coisa. A Miloca vai sair, a Mili teve uma oportunidade. Menina, tô toda arrepiada. Eu falei, então, agora tu vai arrepiar um pouquinho mais. Mas sobreviveu, né? Ai, Mili, a gente que te agradece a tua energia. Jesus do céu. Que energia. Hoje eu até escrevi isso pra ti, né? Teu sorriso pra energia. Então tá, meus amores. Eu tenho que ir. Beijo. Sucesso pra vocês. Tô sempre na torcida. E continue o caminho que vocês estão brilhando, porque é maravilhoso. Mas dá tudo quieto. Mili, Mili, calma. Calma, Faustão. Faustão, olha aqui. Surpresa. Quem é? Pessoal, sou eu. Aham. Eu mesmo. Olha eu aqui. Olha eu, Didi. Você está no arquivo confidential. Você está no arquivo confidential. Mili, antes da Mili sair, um pedido especial a todos. Estamos aqui ao vivo, diretamente da internet, pra anunciar que coloquem os seus microfones no mudo, pessoal. Não é porque eu vou gritar, é porque tem um vídeo vindo por aí agora. Gente, só um pouquinho. Olha quem está aqui. A Catarina. Olha. Onde? Para tudo. Oi, Catarina. Oi, Catarina. Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Calma, 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 gente. É que conectar. Eu ainda não aprendi mexendo com esse negócio. Pera aí, Catarina. Pera um pouquinho, Lili. Só um pouquinho. Centraliza. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar... Ai, meu Deus. Sabino. Lili, faz um comercial aí. Cadê a Catarina? Oh, Catarina. Oi, Catarina. Oi, gente. Olha a cara do Bernardo. Tudo igual. E eu. Tudo igual. A mesma força. A cara do Bernardo. e a cara do Michael. Mãe, você é amiga Lili? É a amiga Lili? É a amiga Lili? É a amiga Lili mesmo? Esse look para ver a live. Ai, que fofo. Vamos voltar para Lili, então, tá? Pera aí. A microfone não mudo. Obrigada, Lili. Volta para mim. Temos uma interrupção especial nesse momento. Joel, pera então. Pera aí. É que a lista é grande, gente. Não dá para fazer um switch assim. Pera aí, pera aí. Deixa eu compartilhar a minha tela primeiro. Contigo, DJ Joel. Agora eu vou pegar, abrir com... Só na caixa. Cadê o áudio? Tá sem áudio. Não tá ouvindo? Volta lá. Quem sabe faz ao vivo? Alô, Flamengo? Nos testes hoje de manhã te dado, meu Deus. É sempre assim. Ai, que linda a mili maquiada, não é? Deixa eu botar o áudio aqui, pera aí. Gente, todo mundo precisa estar com o microfone desligado. Isso, isso. Desliguem os seus microfones em 3, 2, 1. Só façam um joinha se estiverem ouvindo agora, tá? Não? Espera aí, então. Vamos de novo. A gente testou hoje de manhã. Espera aí. Vamos de novo. Eita. Já dá tão certo. Quando a gente testa de manhã, dá tudo certinho. Fica tranquilo. Tu não quer tentando aí, enquanto a gente segue com outra coisa? Ô, louco, meu. Programa ao vivo. Alguma coisa que tá ouvindo? Não. Não. Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Outro teste. Amores, eu tenho que sair, tá? Tá, Mili. Achei que já era o vídeo. Amor, Gata. Obrigado, viu? Um beijo. Beijo, Mili. Um beijo, Mili. Beijo, beijo, beijo. E agora? Respira. Respira. Inovação. Respira. Sim. Foi, mas aumenta. A criatividade. Então, mais sucesso pra vocês daqui pra frente. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte. E me sinto pra sempre oficineira. Amo vocês. Um beijo, Greg. Oi, Ana. Oi, Henrique. Eu tô aqui pra desejar o fim do aniversário da oficina. Desejar pra visita a vocês. Porque são pessoas que eu admiro muito. São pessoas que eu admiro muito. Tá muito baixo. Tá baixinha esse. Eu tenho muito orgulho de ter feito um dia a parte do fim da oficina. Eu não admiro de coração uma oficineira, porque vocês me ensinaram muito. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês, sempre. Um beijo bem grande. Olá, Ana, Henrique, pessoal da oficina. Parabéns pelos seus 14 anos. Parabéns, oficineiros. Parabéns, oficina das palavras. Especialmente o Rick e a Ana, por esse projeto incrível de 14 anos, do qual eu tive o prazer de fazer parte de 4 anos. Fui muito feliz na oficina das palavras. Só tenho a agradecer a minha evolução, todo o aprendizado, todas as amizades que eu fiz nessa empresa maravilhosa. Tenho muito, muito orgulho da oficina das palavras, de todo o trabalho que a gente desenvolveu junto e que vocês continuam desenvolvendo. Parabéns, tá? Beijo grande aqui do Canadá pra vocês, onde vocês também estão e eu também tenho muito orgulho disso. Oi, Ana, oi, Henrique. Eu tô aqui pra dar parabéns por mais um ano de oficina das palavras e dizer que eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. Vida longa pra oficina sempre. Beijo pra vocês dois. Ana, Henrique, feliz aniversário. Muita luz, muita paz pra vocês e que os próximos anos ainda sejam repletos de conquistas. E que, Ana, parabéns por mais um ano dessa trajetória linda, parabéns a todos os oficineiros, colaboradores. Eu sou muito grata por ter feito parte desse time e eu tenho certeza que a oficina em breve vai conquistar, ó, todo esse mundão. Beijo! 14 anos, hein? Tá quase debutando. Parabéns, oficina das palavras. Parabéns, Ana. E que vocês são demais. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa equipe e eu desejo todo sucesso do mundo pra vocês. Beijo! Essa, então, foi a primeira surpresa da tarde. Gente, eu tenho idade. Ô, Di! Não vai falar com a gente? Não, o Dig não foi proibido de fazer, não mandou no tempo certo, daí ele foi excluído do Big Dother. Mas ele é o único oficineiro, acho que na história da oficina, que tem primeira temporada, segunda temporada de oficina das palavras. Ele tem versão oficial, spin-off. Ele é tipo casa de papel. Quando ele foi, ele volta. Mas ele tá na outra temporada agora, dos vídeos aí. Tô, tô na outra temporada agora dos vídeos, né? Quem sabe, né? Não mandei a tempo, querida? Tá, querido? Mas eu achei que tu tivesse amizade nesse escritório. Elas não abrem, assim, um prazo maior pra quem é amigo? Que ridícula! Não, não abre, não abre. Até achei que só tinha gente bonita aqui, mas eu vi a Letícia, pensei, vou cuidar com o meu palo. Até perdi o cabelo ridículo, passei maquilagem. Eu vi, né? Amo, Henrique, parabéns pra vocês, né? Meu Deus, são duas temporadas, acho que... Quem vai ter mais temporadas? Vai ter, vai ter disputa isso um dia, né? De temporada. Acho que ia ser tão chique, né? Ah, eu esqueci, que a Letícia tá aqui. A Letícia tá aqui. A Letícia tá aqui. A Fran acabou de entrar também. Eu tô tentando mexer aqui, não consigo tirar... Colocar destaque em outra tela. A Fran acabou de entrar, queria mostrar ela. Tô conectando ainda aqui pra mim. Bom dia, gente, que agradece, né? Meu Deus, que fase boa também contigo ali no escritório. Ah, Jesus! Foi. Eu que agradeço também, aprendi muito aí com vocês. Aprendo muito ainda, quero aprender mais. Aí a gente também aprendeu a comer muita bolacha recheada de tarde, sorvete. Então, o meu lixeirinho era um pouco infantil, meu paladar era. Mas assim, eu alimentei muitas pessoas que durante a tarde viravam. Tem uma bolachinha, querido, tenho. Tenho uma bolachinha, entendeu? Quem será, né? A Sabília era foda, né? Ficar pedindo. A Sabília era, meu Deus. Mas assim, eu só agradeço a vocês e desejo que tudo isso se repita. Porque eu vejo que é uma vibe muito boa sempre, em qualquer temporada que eu participei. Ou visitas que eu até fiz aí com vocês também. E eu sempre gostei muito da energia que tem aí, sabe? Seja em Blumenau, em Itajaí, que eu fui pouquíssimas vezes. Aí em Portugal também. Eu sei que... Portugal, né? Meu Deus, eu já estive em terras lusitanas. Então, eu acho que vocês são exemplos, sabe? Todos, todos. Aqui. Todo mundo que tá aqui, que já passou. A Camília, a Tati, que apareceu. Meu Deus, a Tati. Nem lembrava mais. E assim, todo mundo é muito especial. Eu aprendi com todo mundo. Todo mundo um pouquinho eu aprendi. E aprendo ainda até hoje. Né, Sabine? Beijo. Comigo, tu aprende a fazer compra, né, Di? Contigo eu aprendo a fazer compra. Consegui cupom de desconto. Mas eu só tenho a agradecer e parabenizar vocês. Ana, Rick, todo mundo. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos do que vocês sabem, de verdade. E você sabe que até é engraçado que uma amiga minha aqui de Portugal me perguntou. Semana passada, como é que a gente cobrava horário? E eu falei, como assim? De oficineiro. Eu falei... Aí comecei a pensar quanto que eu e o Rick a gente teve que se preocupar, sabe? Eu falei pra ela, meu Deus, a gente sempre teve uma equipe tão redonda. Redonda quer dizer na perfeição, gente. Não como eu tô agora. Uma apagordofobia. É. Tão maravilhosa, tão tudo, essa nossa equipe, que a gente... Eu e o Rick, a gente sempre teve profissionais que a gente não teve que se preocupar com detalhes. Eu falei pra ela, nossa, sabe que eu nunca pensei nisso? Isso é maravilhoso. É maravilhoso, Rick. Porque a gente... Toda pessoa que chega pra gente vem com essa energia linda, né? Isso a gente só tem que agradecer. A gente tem muita sorte. Um ou outro que distorna é de... Daí vem pra Portugal. Olha o recado. Olha o recado. Né, querida? Tudo bem? Eu quero dizer que o dia aqui hoje tá uma loucura. Mas ainda bem que até tem a live de vocês pra deixar tudo mais calmo. Você não está o Joel que tá na praia, né? É. Diferentemente, né? Foi pra Ono Lulu. Não sei que vão, pegou. Tem máscara ainda, né? Bom dia. A gente te libera, porque a gente sabe que é o dia de hoje. Não. Não. Não, eu vou ficar ouvindo. DJ Joel. DJ Joel. Ah, então tá. DJ Joel. Solte som. Solte som. Tira os áudios aí, pelo amor de Deus. Opa, a Samara tá entrando também, essa maravilhosa. Olha ela. Deixa ela entrar e ela já vê a segunda parte da surpresa. Tá maravilhosa, o Samara que caiu. A gente já libera também. A Fran entrou com a Fran. Parece que ela convidou o Zeca Camargo também, que tá vindo aí com ela, deixou a band. Tá vindo aí, é. A Fran não tem vídeo pra mim. Olha, parece conectou, mas não tem vídeo. Pois é, eu quero ver a Fran. Nem a Fran, nem a Samara. E a Samara parece que entraram, mas tem vídeo. A Fran tá sem áudio também. Parece que o Nicolas tá na reunião assim, ó. Meu Deus do céu. Que sério, né? Cadê o Nicolas? Não vem aqui onde eu tô. Liga a hora. Agora. A foto dele ali saiu. Não, tô... Tá travando um pouco, mas tô escutando. Tô rindo aqui. Ah, tá. Tá rindo, mas é por tempo, né? Tá maravilhosa. Até tomou banho pra nossa live de cabelo molhado. Ai, obrigada. Viu, amiga? Eu fiz exercício agora, minha irmã. Ai, eu imagino o exercício a mim. Tô fitness? Mentira, tô com uma filha louca. Ai, Sam, obrigada pelo vídeo. Tá maravilhosa. Mas eu acho que tem mais, né? Tem mais, tem mais. Pelo que eu entendi, a vinda da Samara tem um link com uma nova surpresa. E não tem um pagamento assim nessa ordem, né? Mas faz de conta que é. Ela tá grávida. Ah, faz de conta, faz de conta, faz de conta. É. Olha a cara do arquivo confidencial, Samara. Gente, vocês, calma. Vocês já foram em festa que tinha duas convidadas com a mesma roupa? A Samara e a Martinha ali, ó. Repetiram o look. Repetiram o look. A Marta aqui? Deixa eu ver aqui. A Marta aqui. Gente, que lista grande. Não consigo enxergar todo mundo aqui. Ah, nunca fui num laivão assim, interativo, com tanta gente. Ah, até a Catarina tá no vídeo. Na verdade. Temos Catarina e temos a Martinha. É. Agora que eu tô vendo quem tá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar a Fran. Bota o mosaico, Ricardo. Ainda aproveitando. É, bota assim, everybodies. Todos os bodes. Tá, mas aí você já tá me pedindo um negócio que eu não sei como fazer. Aqui não tá assim. A Catarina faz, Ricardo. Ela nasceu já pronta. Bem do ladinho direito ali tem um negocinho quadradinho. Isso. Canto superior direito. Canto superior direito. Não tem. Tem speaker view e mosaico. O meu português do Portugal tá escrito exibição do orador. Para mim tem os participantes. Fechar, aparecer. Mais. Stop recording. Ai, a Catarina, ela é muito. Ela é muito ela. Vai desmagar. Gente, pra mim não rolou em mosaico. Parece que a Catarina vai virar e falar, gente, um de cada vez. Dois queixos. Dois queixos. O Joel vai seguir com mais um vídeo, é isso? Isso, bota destaque aí. Bota destaque. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Que dia especial, né? Passando por aqui pra dar um abraço bem apertado em vocês. E pra dizer de uma forma muito honesta, o quanto eu sou honrado por ter feito parte dessa história, ter feito parte desse time, dessa empresa, tá? A Oficina das Palavras faz parte da minha vida, faz parte da minha trajetória, faz parte da minha história. É uma empresa que me ajudou muito no meu crescimento pessoal, no meu crescimento profissional. Então, é muito da pessoa que eu sou hoje, do profissional que eu me tornei, eu devo a vocês, né? Ana e Henrique que me deram a oportunidade e que sempre me abraçaram aí dentro da empresa. Tá bom? E é muito legal ver de fora agora esse crescimento, né? Eu lembro do início, assim, dos primórdios, quando eu fiz parte da empresa, na nossa salinha lá na Alberto Kofi, e hoje uma empresa mundial, né? É uma empresa que tem braço na Europa, braço nos Estados Unidos e expandindo de uma forma muito legal e muito competente as suas fronteiras, né? Hoje, expandindo os seus horizontes. Então, fico muito feliz mesmo, né? Parabéns, vida longa, tá? Um beijão no coração de vocês e um abraço bem apertado. Olá, pessoal. Queria mandar um super parabéns pra todo mundo do Oficina das Palavras, especial pra Ana e que eu vi que eu pude participar um pouco dessa jornada de vocês, diretamente aqui do Canadá. Tenho certeza que serão mais alguns anos aí, muito antes que ela foi, com sucesso e mais um pouquinho, gente, quando você merece uma imagem. Grande beijo e saudade de todo mundo. Parabéns pra vocês, direto de Manaus. Que graça tem Manaus, né? Vocês estão no Canadá, estão em Portugal. Manaus, gente? Olha só, falar da Oficina das Palavras pra mim, falar de vocês é muito fácil. Eu tenho uma gratidão enorme por ter feito parte da equipe da Oficina das Palavras, principalmente porque eu aprendi muito e foi essa expertise que eu tive aí com vocês, Ana Paula, Ricardo e toda a equipe, que me fez crescer ainda mais aqui quando eu vim pra Manaus. Eu só tenho gratidão e, assim, falar da Oficina das Palavras, eu sempre encho muito a boca pra falar, porque eu tenho, assim, facilidade e orgulho de falar de vocês, assim, sabe? Cara, vocês são foda. Parabéns por mais esse aniversário. Um ano de sucesso pra vocês. Um beijo grande. Parabéns. Oi, Ana, oi, Henrique, tudo bem? Tô passando aqui pra parabenizar vocês pelos 14 anos. Um beijo enorme para o debate dessa equipe, foi por pouco tempo, que eu assisti com vocês meses. Mas, em mim, foi um parto de um aprendizado, foi um período em que eu consegui absorver muitas coisas legais. Um ambiente muito bacana de trabalho. Obrigado a vocês pela oportunidade. Esses 14 anos se repitam por muitos e muitos anos ainda, tá? Um beijo. Oi, pessoal. Quando o Lili me pediu pra gravar um vídeo, em 15 segundos, eu pensei, nossa, como é que eu vou resumir tudo em 15 segundos, né? Eu pensei, resolvi escrever duas palavras que resumissem toda a minha gratidão que eu tenho por vocês. Nos dois anos, eu passei aí a primeira palavra que me veio à cabeça, que eu pensei, acompanharia esse vídeo. Porque, mesmo com tantas personalidades diferentes e com diversos prejeitos, cada um sabe resolver o problema do seu jeito e, ainda assim, ajudar o outro, sabe? Então, eu aprendi muito sobre o trabalho em... A única palavra que eu escolhi é a segurança. Eu aprendi muito a olhar a solução. Não ver um problema. E direto na solução. Não desistir a correr atrás daquilo que você acredita e o que é certo. Gente, eu sou muito obrigada por tudo. Bem, Ana, Ritma. Muito obrigada pela oportunidade. Foi os melhores dois anos da minha vida. Amo, de paixão, tudo o que eu aprendi com vocês, todos os momentos, e me sou extremamente grata. Vocês são incríveis e vão muito longe. O mundo é bem pequeno pra vocês. Tá bom? Beijo. Ai, pera. Ai, calma, eu não sei gravar. É líquido? Ai, não sei. Pera, meu cabelo... Me disseram que eu só tenho 15 segundos. Eu quero dizer que eu sou contra isso. Ana, Rick, parabéns pelos 14 anos de Oficina das Palavras. Parabéns pra essas meninas maravilhosas e meninos também. Fico muito feliz de saber que desses 14 anos eu já fiz parte de duas temporadas. Porque só era Sonda Rhymes. E eu quero dizer que eu amo vocês, vocês são incríveis. Amo já ter trabalhado com vocês, vocês são incríveis. Ana, Rick, todas as meninas, meninos também, parabéns pra vocês que fazem parte dessa empresa incrível, maravilhosa e que faz a diferença na vida de todo mundo. Eu amo vocês, ó, tá no coração. Jack, desliga aqui agora, gente, socorro. Oi, Rick, oi, Ana, oi, equipe da Oficina das Palavras. Parou, 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 parou. Eu quero desejar mais sucesso. Ai, que lindo, gente, obrigada, tô aqui. Foi, Joel? Foi, né? Foi. Vou começar, espera, pra frente. O Matheus, pra quem não sabe, os mais antigos, tipo Letícia, sabem? O Matheus foi nosso funcionário número um. É o Oficineiro número um, número um. O Matheus, quando a gente alugou a sala lá na Alberto Kopp, que lembra, Rick? Lembro. Era o MAP que trabalhava com a gente na clipagem, amado. Meu Deus do céu. Falei que ele... Quando é que foi que eu mandei o convite? Agora ele já é papai. Já mais querida. Ai, coisa boa de ver tanta gente que passou legal, né? O bom é que todo... Eu sempre digo, né? O pessoal sabe, mas não sai da oficina, de verdade. O que eu achei mais legal é que... É engraçado, né? Claro, salva os palhaçados, que eu acho que tem que fazer parte, porque... Senão não seria oficineiros, né? Mas é como é legal a gente ver como as pessoas nos enxergam também. Tem coisas que a gente acaba não imaginando, assim. Tipo, a Lari, por exemplo, que falou... Ela puxou assim bem dos nossos valores que a gente prega... Não é que a gente prega no dia a dia. A gente tem isso tão forte no nosso dia a dia, que a gente não fala assim mais como um valor, porque já tá tão na cultura da empresa a questão de tentar olhar a solução, não o problema, de ser ético e justo. Então é legal a gente perceber que as pessoas nos veem também assim, né? É bem interessante. Olá, Lai. Tu não chegou atrasado. A gente viu teu vídeo no slide. O slide foi slide no vídeo. Amei! Tipo de... Ó, uma coisa que eu tava até conversando com uma amiga, uma outra amiga aqui em Portugal, que eu falei que uma das coisas que eu comecei a falar pra ela aqui... A oficina tem excelentes profissionais, ok? Ponto. Mas seres humanos acima da média. Nós reunimos um grupo de pessoas, pessoas humanas, como diriam vocês. Incrível. Prova disso pra mim, uma das atitudes mais lindas dos oficineiros, foram várias, mas a mais recente que eu consigo lembrar, foi a ação que vocês fizeram de Natal, que reverteram a história do amigo secreto, ninguém ia comprar amigo secreto pra ajudar numa campanha beneficente por uma criança. Gente, eu fiquei tão emocionada, mas eu fiquei tão emocionada. É assim, ó, aqui eu enchi o olho de lágrimas e chorei. Eu pensei, meu Deus, é como se fosse uma mãe pensando, caraca, que ser humano é esse que a gente tá... Tá vendo crescer, que é o nosso time, né? Então, são pessoas, assim, que profissionalmente querem crescer, mas não deixam de lado o ser humano, né? Que é imprescindível. Falando em Letícia, que é a mais antiga, não é a mais idosa. Ô, Leti, como é que você acompanha toda essa evolução aí de oficineira? Porque ela começou a se estagiar. Gente, outra coisa, ela era tão quietinha quanto a Lari. A Lari falou um monte na gravação. A Lari, beijo, a Lari tá falante, e tu falava... A Leti, eu tinha medo, eu não sabia se eu tinha que cumprimentar ou pegar, porque ela não falava, eu não sabia qual era dela no começo. E detalhe, a Leti era estagiária, mas da área mais administrativa, né, Leti? É, eu comecei na clipagem, no lugar do Fernando, foi pra São Paulo. O Fernando, o Melis, ó, a verdade, tá. Isso. E daí, como a minha experiência de trabalho era em conselhar administrativo, eu dei suporte, lembra? Por um tempo. E depois, foi nas férias da Tati, que eu cobri ela, que eu fui pra assessoria, e daí eu fiquei. Até hoje. Dez anos. Dez anos depois. E daí, nunca mais parou de falar, né, querida? Ai, querida. Ô, Lili, a minha parte de falar, desde sempre. Ô, Lili, ela fala mais, é, ela fala mais, ou ela come mais? Olha, daí é um páreo duro, né? Lili, meu braço, tem um quarto mudeu, faz um mudeu. Ah, é mordida. Aí, eu perdi. Ô, Sami, a Samara Putai tá com o microfone aberto. Oi. Tu tá digitando, né? Microfone aberto é o programa do João Alexandre José. Não, mas não é isso que a gente quer falar. Ai, gente, estou cuidando. Viu? É que eu ia dizer, não, mas, Leite, como é que você acompanha? Porque você participou de vários processos da oficina. O formato que a gente fazia, por exemplo, de assessoria de imprensa há dez anos, era muito diferente, né? Era mais só um release, era uma coisa muito direcionada, não, mentira. Era muito ampla porque tinha o tal mailing. Como é que você vê essa evolução? Que agora você está em casa de editora-chefe de Blumenau, né? Porque a nossa editora-chefe está de licença, a nossa gerente. É engraçado porque quando eu entrei era muito, vamos por assim, ah, e nosso auge era de sair, vamos por assim, numa revista, digamos, né? Tipo, um cliente, assim. E hoje em dia é muito tipo, ah, eu quero aquele influenciador top, top, sabe? Tipo, é muito diferente, assim, a comunicação é muito diferente. E eu vejo também pela TV, por exemplo, quando eu entrei na oficina, nossa, o auge era a gente emplacar mais nos veículos locais. Agora, quando saiu o primeiro nacional top, sabe? Tipo, e daí a gente começou nessa e não parou, né? Voltei, pessoal, tinha caído aí. Oi? O Nicolas voltou, ele tinha caído. Ah, tá. Machucou? Ah, não. Mas é muito engraçado porque assim, daí a gente tava fazendo tudo esse planejamento, tava pensar e, parar e pensar, nossa, tudo que já passou em 10 anos, no meu caso, 10 anos, né? É tanta coisa que, tipo, é até difícil lembrar, sabe? É muita... E assim, é tudo muito rápido, claro, rápido, nem tanto, são 10 anos, né? Mas assim, é tudo... Quanta coisa mudou, sabe? E até em questão de equipe, nossa, quando eu entrei era o escritório de Blumenau, era o Rick em Itajaí. E... Tinha o quê? A Milie, a Deise, eu lembro. A Deise, querida. E era a gente só, sabe? E de repente começou a proporção e compôs, assim, muito engraçado, muito intenso, na verdade, sabe? Mas, meu, parar pra pensar em tudo que já aconteceu, esquece, sabe? Porque é tanta coisa, meu Deus. É bacana, é bacana porque a gente vai... Por exemplo, eu acompanhei, né? Vou falar, eu comi grande parte da tua vida, tua vida adulta, a gente conhece de cabo a rabo, né? Porque vocês são falantes também, no caso. Mas porque tu cresceu dentro da oficina. Quando você chegou lá, você chegou lá, você tava da faculdade, ainda, depois nós acompanhamos teu TCC, depois acompanhamos a tua formatura, a compra do teu apartamento, tudo a gente... A segunda temporada. É, essa segunda temporada que a gente ficou fora da oficina dez dias, no caso. Mas é muito bacana. Todas as minhas crises de ansiedade. eu não ia falar sobre isso, né? Mas tudo bem. E aí, esse teu lado aí, aí tem o lado da Miri, que falava em engravidar, já tá no segundo, né? Então, assim, as pessoas foram fazendo a vida delas dentro da oficina, que é muito bacana. E eu falo também de oito, né? Dezoito anos. E ontem, parabéns, você fez vinte e oito. Ontem. Parabéns. Só pra gente voltar aqui pro nosso histórico, né? Eu acho que a Leti falou uma coisa que é bem interessante sobre a questão dos influenciadores. E que, meu, mudou totalmente, né? O foco da comunicação mudou totalmente. Eu acho que a Pathy pode dar pra gente umas palavrinhas as partes, sobre como que a gente teve que se adaptar pra poder atingir isso e mais do que isso, né? Como que o cliente ainda se equivoca em relação a essa questão do como a gente tem que lidar com o influenciador e como a gente tem que lidar com a imprensa tradicional, né? É. Então, na verdade, a gente, acompanhando as mudanças de mercado, a gente começou também a fazer esse relacionamento com os influenciadores, né? Então, assim, a gente adaptou um trabalho que a gente tem com a assessoria de imprensa com os veículos tradicionais para com os influenciadores. Então, a gente tem, o nosso objetivo continua sendo a questão do relacionamento como a gente tinha antes com os jornalistas, agora a gente fomenta esse relacionamento com os influenciadores, só que, e também com a questão de ser espontâneo, né? Então, a gente adaptou esse serviço de assessoria tradicional para os influenciadores e que, hoje, é o que a gente costuma falar aos influenciadores hoje são novas mídias, né? Eles são, de verdade, canais importantíssimos de comunicação, que eles têm um público muito fiel, que é interessado no conteúdo que eles produzem. Então, assim, a gente foi, há muito tempo, a gente já começou a trabalhar com isso e aí, obviamente, foram produzindo outros canais e tal, e aí foram fortalecendo também outros influenciadores e a gente já faz muito tempo porque a gente trabalha com isso em vários segmentos, a gente trabalhou com moda, com alimentação, então, e aí a gente conseguiu trazer isso também no trabalho espontâneo, né? De relacionamento. Então, eu acho que é uma coisa bem legal que tem clientes que só querem fazer esse tipo de serviço, por exemplo, porque eles entendem como vem esse reconhecimento através dos influenciadores. Então, eu acho que é um trabalho que a gente também dá fortalecendo aos poucos, a gente também, além dos influenciadores, a gente também faz um trabalho com figurinistas, a Leite também, que está aí, pode falar também muito mais sobre isso, porque ela também trabalhou muito com isso, e também é a questão, de novo, do relacionamento e também de trazer de uma forma espontânea a marca, né? Enfim, e aí a Leite também faz vários contatos com esse link para poder trazer de alguma forma a marca apareceu num cinema, num filme ou numa novela, então, eu acho que é muito legal esse formato de trabalho também que a gente conseguiu adaptar, né? E como que foi ir para o Canadá? Ah, gente, maravilhoso, morri de medo, mas foi maravilhoso. Surgiu essa oportunidade, na verdade, a gente estava cada vez mais somentando a nossa participação no Canadá, e aí, junto com isso, a gente também começou o projeto do Marquete Yourself, que a gente pode falar depois um pouco mais, mas foi uma coisa que surgiu meio que junto, essa oportunidade, então, a gente já estava com algumas coisas já encaminhadas lá que a Ana e o Rick já deram esse encaminhamento já também de muito tempo atrás, outras visitas que eles foram, de alguns contatos que já tinham surgido de lá, e aí, com o Marquete Yourself, a gente viu também uma possibilidade de, de repente, ampliar esse projeto que a gente tem, que é um projeto de compartilhar experiências, compartilhar conhecimento que a gente já vinha fazendo aqui no Brasil, já fez em Portugal, que a Ana fez algumas coisas lá junto com a Lili também, e aí a gente fez também lá no Canadá. E aí o Rick tinha ido um pouco antes, fez alguns contatos, já fez uma edição do Marquete Yourself lá em Toronto, e a vez que eu fui, que foi em outubro do ano passado, eu tive a oportunidade de ir para Toronto, então, assim, eu dei sequência a alguns contatos que já tinham sido feitos lá. Foi a pátria que travou? Oi, né? Oi? Entendi. Alguém falou alguma coisa? É, não sei, eu acho que a Ana tivesse falado. E aí, além de Toronto, além de Toronto, eu fui para Montreal também, que é onde tem a sede, o escritório da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que a gente é associado também, e a gente conseguiu fazer uma edição do Marketing Yourself lá, então a gente conseguiu ampliar um pouco mais também nossos contatos por lá, e plantar algumas sementinhas de novos projetos e parcerias que a gente tem interesse por lá. Essa coisa de falar em inglês a gente meio que semeou e tomou gosto quando veio a Volvo Ocean Race, né, Joel? Joel tocou as coisas bastante também, principalmente das redes sociais, e a Marta, meu Deus, incansável Marta, fazendo todo o trabalho de assessoria de imprensa, fenomenal, como sempre, dando os melhores resultados, aturando gente que às vezes, né, a gente acha que é que a gente é boa, enfim, que acaba sendo estrelinha, mas, enfim, são histórias que ficam para contar, e que nos deram, inclusive, prêmio top de marketing, né, a gente acabou celebrando isso. Joel e Marta, vamos começar com o Joel, então, como que foi participar da Volvo Ocean Race? É, Marta, liga o microfone aí, que o trabalho da Volvo Ocean Race foi um dos maiores dos sete anos que eu estou na Oficina das Palavras, só eu posso dizer tranquilamente que foi o maior, porque ele abrangeu o pacote completo, tanto o trabalho de assessoria e relacionamento com a imprensa, até nas mídias que a gente conseguiu montar um plano de comunicação e executar ele do começo ao fim, tudo dentro dos conformes. Mas é interessante destacar que, apesar da Marta, da parte de relacionamento de imprensa e assessoria e eu nas mídias, ele contou que o trabalho de todo mundo, todo mundo da Oficina das Palavras participou ali, foi um trabalho tão grande que envolveu todos os colaboradores, todo mundo empenhado para fazer um bom trabalho. e até legal de lembrar das palavras que foi falado antes no vídeo de parceria e foi justamente isso, a gente teve que montar um esquema de rodígio porque todos os barcos que chegavam independente da hora, independente do atraso, independente do... Estava lá a nossa equipe cobrindo a chegada deles lá de madrugada no meio da chuva, pegando o barquinho no meio do mar, galera empenhada mesmo em mostrar todos os ângulos e fazer uma cobertura ao tamanho que era o evento e isso é um motivo de orgulho, assim. Marta também pode falar um pouquinho que também foi bem envolvida nessas partes aí de cobertura. Eu diria até essa questão da parceria não somente da oficina, né? Tipo, embora todo mundo da oficina estivesse participando, estivesse ali ou ajudando no planejamento ou indo lá para cobrir alguma coisa ou atendendo ou soltando um release, enfim, que seja, não somente da oficina, a gente também contou com parceria da equipe do município, da equipe da assessoria esportiva nacional deles, da equipe da assessoria dos times que estavam lá, o pessoal da ONU, enfim, a gente foi uma rede tão grande e de todo o Brasil e até do exterior, então a gente pôde compartilhar também muita coisa, muita experiência, né? Eu acho que isso também foi muito legal, assim, e foi cansativo, foi bastante, porque o trabalho exige isso, né? Senão também a gente não conseguiria ter as conquistas que a gente teve, mas ao mesmo tempo foi super divertido, dormia, tinha noite que a gente dormia duas horas e meia, tava lá, beleza, e ok, tava divertido, tava divertido. E o barco que atrasa, e o vento? Ah, o vento parou, ah não, mais uma hora, não, previsão de duas horas, daí fica acordado, vem o barco, não vem o barco, daí chega lá, uma das chegadas foi até da equipe lá da, da, da Grael lá, que foi, da Martini, é, que foi bem no meio da madrugada mesmo, assim, o barco, acho que atrasou umas três horas, assim, a chegada, tava, tipo, Marta lá, tava lá a Marta em campo, eu lá no computador, tipo, dois zumbis da madrugada lá. E ok, era divertido, ah não, teve uma semana que eu e o Rick, a gente dormiu uma média de cinco horas naquela semana, né, a gente? E teve um dia também de estresse que a gente precisou ir tomar uma cerveja com pizza pra, não, a gente precisa hoje de um, de um, tirar isso da cabeça, né, porque foi um dia bem puxado, foi bem complicado, mas que também foi super proveitoso, né? Eu lembro disso, foi, ah, não, foi sensacional, terminou, eram onze horas da noite a gente na pizzaria tomando cerveja, meio da semana, sensacional. Mas o legal da Volvo também é que mostrou essa questão do relacionamento, que trabalhar na Oficina das Palavras, pelo menos pra mim, assim, é essa questão de relacionamento, que a gente vai muito além da questão profissional, assim, é uma parceria que a gente tem entre todo mundo que trabalha na oficina e esse relacionamento que a gente consegue desenvolver com os nossos clientes, com as pessoas que a gente presta serviço junto, assim, é uma coisa bem mais, profunda do que simplesmente Laysa, que tá um trabalho, entregar assim. Tanto é que a gente forma uma parceria realmente dentro desse... Exato. Não, e ali, eu acho que foi só um exemplo dessa união de braços. Por exemplo, hoje a gente tem, a gente precisa do cliente, dessa parceria com o cliente, porque não só a gente que vai conseguir dar o resultado, a gente precisa ter o feedback de frente e, ao mesmo tempo, do outro lado, que é o influenciador, que é o comunicador, que é o jornalista, que é a imprensa, vai, que é aquele veículo também, a gente precisa desse braço dele, dessa parceria com ele. E eu acho que hoje a oficina, a Volvo, por exemplo, foi só um exemplo de tudo isso que a oficina consegue junto com o seu trabalho. Essa parceria, essa união, mais do que uma conquista da oficina, não é só da oficina, foi o cliente que colaborou também, foi o veículo que interessou, foi o jornalista que deu o feedback, enfim, essa união toda que forma o nosso trabalho, A oficina, de uma maneira geral, ela tem a capacidade de entender os vários lados e lapidar para que as peças se encaixem de uma maneira geral, acho que esse é o caminho. Uma coisa que me chamou, que me chamou a atenção, que me veio agora na memória, a Dani, que hoje é oficineira, no período de Volvo Ocean Race, ela era só uma amiga que tinha interesse em saber como funcionava a sala de redação da Volvo, e aí ela me pediu e ela foi lá conhecer. Né, Dani? Tu lembras disso? Deixa eu pegar aqui. Que legal, não sabia disso, não, conta aí. Ah, o universo sendo revelado, conta a Dani. É porque a gente tem um amigo em comum e daí ele falou assim, ah, o teu amigo está fazendo a parte da historinha da Volvo e não sei o que, vamos lá ver, tá bom, vamos, né? Aí o Rick mostrou pra gente a sala, foi bem legal, tinha muita gente trabalhando, muita gente, tipo assim, todo mundo na correria, na doideira, então quando vocês falam eu consegui entender um pouco a correria porque eu consegui ver ali quando o Rick mostrou eu vi um pouquinho como é o passo a passo da galera e é muito massa, né? Tu vê os equipamentos, as câmeras que o pessoal usa, o equipamento, tudo, é bem massa, bem legal a estrutura. É uma estrutura internacional, pessoal, gente do mundo inteiro, né? Estava aqui também, então esse contato foi legal. Ana, e aí? Eu acho que agora, deixa, eu estou achando a Camila Tibis muito quieta, eu não sei se ela está com surdez momentânea, né, Camila? A Sly está dizendo que a Oktoberfest também era uma ação em equipe sensacional. Eu lembro da Oktober que a gente tinha vários clientes, a gente não era da festa em si, mas tínhamos vários clientes e chamou a atenção uma vez que a gente mandou um presente para o Evaristo Costa que estava ancorando o jornal Hoje daqui e ele retornou, ligou para a gente para agradecer os brindes que nós deixamos no hotel para ele, né? A Deise Furtado que trabalhava com a gente quase desmaiou. Foi o tempo de eu chegar, fui no hotel entregar, quando eu voltei ela estava branca, ela dizia tu não acredita, eu quase morri, porque isso faz, meu Deus, faz uns 10 anos, meu Deus, para mais. Ô Tibes, e aí, o que nós vamos falar hoje? Ai, não sei, gente, né? Estou aqui pensando em que falar. Eu acho assim, um trabalho muito bacana que a Camila tem que desenvolver é um trabalho que ela faz com o pessoal de moda, Têxtil, com a Brandili. A Camila, ela é super organizada, então ela tem essa parte do planejamento que a gente, por exemplo, tem que apresentar para o cliente a cada três meses. Isso nós aprendemos juntas, né, Camila, ter isso, a planejar. E todo aquele teu contato com aqueles influenciadores não é uma coisa simples. Tu fez vários trabalhos com a gente, com o influenciador, acrescentando o que a Pathy falou. Parece que é tão... Ah, não, eu vou mandar. Ah, é fácil. Até eu mando. O Antônio manda. Mas não, tu vai lá, tu estuda. Sim, é bem... Fala pra gente como é que aconteceu nessa seleção. Já foram alguns clientes, né, que eu atendi que... Do iogurte ao teixo. É, do iogurte ao teixo. Verdade. E é um trabalho bem minucioso, assim, né, porque não é simplesmente você olhar o influenciador e achar que ele é legal e aí você vai mandar pro teu cliente. Você tem que fazer toda uma pesquisa pra ver se o perfil dele se conecta com o perfil do cliente, do cliente do seu cliente, no caso, ou com o objetivo que o seu cliente quer com aquela ação. Pra aí você escolher, pra aí... Tem todo o contato que a gente faz com esses influenciadores também. Escolher, por exemplo, quando era uma comida, né, escolher o tipo de comida, no caso, o iogurte, que mais agradaria aquele influenciador também. Quando é peça, você tem que entender mais o estilo daquele influenciador também, como ele se veste, o que ele gosta, pra você também não errar na escolha desse envio, né. Como é um trabalho espontâneo, você que a gente faz com os influenciadores, não é nada pago, é tudo espontâneo, então a gente tem que ter um trabalho todo bem planejado e bem feitinho pra conseguir o resultado que a gente quer no final, né. É um trabalhinho de paciência, né, filha? Paciência. Posso complementar? Ah, eu ia te chamar, mas antes de a mãe, aqui foi uma confusão no chat, só esclarecendo, quem teve o segundo filho foi essa senhora chamada Sabine. A Letícia, ela tá na segunda temporada, né. Ó, só rapidinho, hoje eu fiz uma reunião numa marca aqui em Guimarães, que é a minha cidade, a cidade de Bento, e eu fui junto com uma influenciadora, que é uma parceira nossa de trabalho aqui, e essa marca até comentou, olha, eu queria deixar contigo um presente, que é a marca Teixo, lindíssima. Daí essa influenciadora falou, sou vegana, então no meu perfil tem que ter alguma coisa de sustentável, tem essa pegada? Você não rola, então tem que conhecer também, né, não adianta. Vai, mami, fala, tudo bom? Bom, saudade. Tudo bem? Não, é que antes eu escutei o Rick, a Letícia, a Pathy, ele falando, agora a Camila, vocês falando dos influenciadores, e eu me lembrei de quantas vezes que a gente iniciou a discussão, o debate, né, que, ah, a assessoria tradicional, daqui a pouco não vai mais existir, o que a gente vai fazer, e foi algo tão natural da oficina buscar sempre estar inovando ou estar na frente, estar antenada, que a gente sempre foi caminhando assim pelos novos rumos da comunicação, opa, a gente sempre foi caminhando pelos novos rumos assim da nossa profissão, de forma muito natural, assim, né, e eu acho que isso muito bem do que a oficina prioriza, que é a questão do relacionamento, porque tanto com a imprensa, quanto com os influenciadores, figurinista, tudo é na base da relação, do relacionamento, e eu acho que a gente sempre conseguiu estar à frente, né, e não deixar a assessoria tradicional morrer, porque a gente sempre teve isso muito forte no nosso dia a dia, assim, sabe, a gente sempre priorizou muitas relações entre nós, com os parceiros, e com na imprensa, enfim, influenciadores, a gente sempre teve muito ligado nisso, assim, agora, seu amor, era só isso. Ai, querido, deixa eu ver se a Fran ainda está aí, eu cresci um beijinho na Fran, cadê ela? Rapidinho, Fran, eu sei que tem que sair, coitada, tá com um filho pequeno. Ai, já saiu, né? Já, né? Saiu? Saiu, saiu. Ai, que pena. Deixa então eu aproveitar, já que a Elaís e a Vick não falaram ainda, né? Mas eu acho que a gente queria, então, ouvir um pouquinho do olhar delas, que são mais novas, assim, na casa, de, enfim, como que tem sido essa experiência, se vocês gostam, se não gostam, o que vocês podem falar pra gente? Quem vai primeiro? A gente não gosta. Marisa, então. Na verdade, pra mim, tá sendo uma experiência muito incrível, eu já compartilhei isso com vocês e tá falando, assim, no aniversário da oficina é muito bom, porque a minha experiência com jornalismo até então tinha sido do outro lado, eu tinha trabalhado com TV até então, e sempre tive muita curiosidade em trabalhar com a parte da assessoria, mas eu não imaginava que ia ser do jeito que está sendo, assim, tanto do aprendizado da assessoria tradicional mesmo, de fazer um texto, de procurar um veículo, né, seja um veículo específico, ou seja, uma região que aquele cliente quer atingir, como a parte dos influenciadores, que tem sido um desafio bem interessante, de pesquisar o influenciador que realmente vai conversar com a marca, que a marca vai se interessar por ele também, e como já foi falado, enviar o produto que vai ser a cara dele, porque de nada adianta enviar algo que não seja dar um conversa com o influenciador, enfim, então eu tenho aprendido muito, estou quase dois anos, já está passando muito rápido, na verdade, mas tem sido muito bacana aprender com cada um dos profissionais, tanto Itajaí, quanto do Menal, que o pessoal realmente se ajuda, se une, quando a gente tem aquele bloqueio criativo, e todo mundo para para pensar sobre o mesmo assunto, para para tentar resolver, e às vezes a gente tira as soluções, a gente sempre olha para a solução e não para o problema, tentando achar a solução, mas tira coisas que são incríveis e que dão resultados incríveis, e que sozinhos a gente não teria pensado, então acho que a grande sacada da oficina é essa união e esse compartilhar de informação, de conhecimento, e que eu tenho adorado. Opa! Muito obrigada, Vicky! Quer falar alguma coisa? Vai lá, Vicky! Vai lá, Vicky! Dá para me ouvir? Sim, dá para te ouvir! Dá? O que eu tenho para falar, na verdade, quando eu estava na faculdade ainda, eu estava aprendendo muita coisa, estava ainda conhecendo todas as áreas, imaginando o que vinha para o meu futuro, aí eu gostava muito de assessoria, no meu estágio eu pensei, vou tentar alguma coisa, vou tentar na oficina se eles me querem, né? Se eles me aceitam lá. Fui bem nervosa, pensando, ai meu Deus, eu estava nervosa, enfim, né? Aí cheguei lá, toquei o interfone, falei, cara, a Victoria, que eu queria um estágio, tentar um estágio para dar faculdade, não sei, estava nervosa, nem sei que estou para ir no dia direito. E aí eu lembro que quando eu comecei a passar a rotina... Eu sei, depois eu compro. A rotina com as meninas, com a Leite, com a Bine, com a Ana, com a Camille, com a Samara, ai eu estou nervosa, gente, desculpa. Que eu comecei a ver... Calma que eu estou, eu faço, Jaime, fica tranquila, vai aí, vai falando. Que eu vi que realmente era aquilo que eu queria, eu vi o que as meninas faziam e eu pensava, gente, isso é muito legal, é isso que eu quero, é uma empresa, é uma empresa assim, com esse astral, com essas pessoas, com a amizade que eles têm um com o outro, com o trabalho que eles têm. Eu via como estudante ainda que era isso que eu queria para o meu futuro, assim, que eu queria conseguir trabalhar. E hoje fazer parte disso é sensacional, assim, não tenho nem para falar para agradecer. Pode fazer parte. A Vicky era bem tímida que nem eu quando ela chegou. É verdade, todo mundo, com exceção da Sabine, que no primeiro dia já contou tudo sobre a vida dela, o resto chega mais sutil, assim, né? Natural, né? Eu pedi, não, eu ia saber... A Vicky veio no lugar da Millie, né? Ah, meu Deus, é verdade, mas é porque ela foi fazer estágio, ela voltou, terminou o estágio da Curve. Aí ela voltou, quando teve a vaga da Millie, que o Rick estava em Nova York, eu gosto de destacar que não era Nova 3, que é Nova York, eu olhei para a Bini e falei, Bini do céu, vamos resolver tudo antes do Rick voltar, se não lhe cair duro esse homem de Deus. A Rick também tem segunda temporada, né? Agora que a gente se levantou. A segunda temporada? É. Foi um piloto, né? Ela passou por tudo. Eu acho que a Slime não teve segunda temporada. Acho que a Slime também não foi uma coisa assim. Lalaia? A Marta Rocha, né? A Marta Rocha. A Marta Rocha teve quinta temporada e ainda daqui a pouco tem a sexta. Vai e volta. Ó, a Froda daqui a pouco ela vai tentar montar. Gente, olha que legal. Deixa eu ver onde é que está nosso ojo barroco. Não estou te vendo, gente. Espera aí. Quem você quer? Eu só queria me exibir aqui. A Anja. A Lili. Ai, que lindo. Tu fez o 14 anos da oficina. Aham, eu pintei meu casaco. Aproveitando o que tu... Fala de novo, faz de novo, que eu estou gravando aqui e aí você estava fora da tela. Tá, vou fazer. Olha a mágica, olha o Mr. M. Ô Mr. M, fala agora um pouco sobre você. Ai, eu já falei. Você também teve segunda temporada? Ai, eu tive. Você foi para Blumenau, umas pausas, né? Daí trabalhou em Blumenau, aí saiu, veio para Portugal e depois retornou. Aí fui fazer o estágio que eu tive que ficar em off. Portugal está em terceira temporada. E aí, estamos aí, né, gente? E como é que é essa adaptação, Lili? Porque tudo é planejamento e tudo são flores, né? O que é que tu vai nascer? A ideal é assim. Como é que é essa experiência? Ah, foi uma... continua sendo, né, uma experiência. Sim, mas fora, porque todo mundo fala, meu Deus, a Lili está fora, como é que é o trabalho? Dá certo? Não dá certo? Assim, eu vou dizer para vocês que como diz a minha vizinha, eu não sei que horas tu trabalha, porque tu fica na frente do computador o dia inteiro. Então, assim, né? Tem gente ainda que não entende, né? Mas, é isso, a gente está longe, mas ao mesmo tempo eu não percebo. Eu não percebo. É. Tem gente que não percebe. eu me sinto perto, porque às vezes eu pergunto alguma coisa, é tipo aquela sensação, assim, de virar a cadeira e falar assim, ai, mas como é que faz isso mesmo? E daí é no WhatsApp, tu vai ali no privado e fala, Pathy, como que é o negócio do tal? Ô, Bini, não sei o que lá, ô, Leite. E daí parece que está com a conversa paralela, mas está todo mundo junto. Então, por mais que a gente esteja muito, muito, muito distante, a gente criou um mecanismo, a gente, claro, né? Se adapta, né? E tal, mas eu acho que super funciona e quando as pessoas perguntam, ah, mas quais são as dificuldades? Talvez a dificuldade foi ali para se adaptar no começo, um pouquinho no fuso horário, mas não acho que seja, assim, um impedimento da gente fazer um bom trabalho. Às vezes é até melhor, porque daí a gente faz as coisas, por exemplo, né? A gente pode adiantar coisas de manhã que quando, ah, dá oito horas da manhã, aí que o pessoal está começando no Brasil aqui, que a gente está hoje, por causa do horário de verão com quatro horas de diferença, a gente manda meio-dia o negócio já meio, mais ou menos pronto e lá o dia só está começando, né? Então, eu acho que essa adaptação e por a gente ser, por a gente ter dentro da oficina essa característica, assim, meu, fala o que está acontecendo, vai, eu te ajudo, vamos lá, vamos resolver junto, a gente não tem medo de falar, meu Deus, eu preciso fazer tal coisa, mas agora eu estou num horário, não, ô Ana, tu pode fazer tal coisa para mim, por favor, porque eu tenho que ali mexer o meu arroz, da minha panela, da minha galinha, senão ela frita e queima, ah, resolvo. Então, a gente tem essa liberdade de falar e de se ajudar a resolver, eu acho que é por aí a nossa adaptação. Mas aí, só para destacar, antes que a gente já encaminhe, já vá para os momentos finais, assim, ó, o meu marido, por exemplo, diz assim, é muito solto, eu falo que não, discordo, nós somos extremamente organizados, nós temos planejamento, nós temos comprometimento, o que nós temos é um formato em que um vai colaborar com o outro, ainda mais agora, nesse momento, porque o trabalho está interferindo no nosso dia a dia, na nossa rotina, porque está dentro de casa. Eu sei que nós temos que separar, a gente separa, mas acontece, a gente está num outro formato que está dando super certo, então eu acho que é isso que é fantástico, eu e a Lili, para quem não sabe, a gente tem um código de manhã, então lá pelas 10 da manhã daqui, cada uma manda o seu código, então eu mando para ela assim, hoje eu vou jaimar. Já estou jaimando. Já estou jaimando, fica tranquila, faz outras coisas, ai, Ana, quer que eu jaimei para ti? Não, pode deixar que eu já jaimei. O jaimei vira o verbo. Ele é verbo. Eu jaimei, tu jaima para mim amanhã, porque amanhã eu tenho outra coisa, Ah, tá, então tu ja jaimou? É bem assim. Ó, e eu queria aproveitar esses minutos finais para agradecer meu sócio, minha alma gêmea, meu amor, que aceita meu jeito um pouco diferente, equilibrado, que conseguiu engolir um pouco atravessado no começo a minha vida, mas logo depois me super incentivou, e até me escrevi hoje no Insta, a gente está longe, mas nunca distante, porque eu não me sinto nem um pouco longe da oficina e longe do Rick, né? A gente se fala tanto quanto, acho que até mais, por mais que não seja, né? Como antes. Então, Rick, muito obrigada, meu Deus, e a tua organização, já pensou como é que seria? Meu Deus do céu, sem o Rick, eu ia morrer com planilha, com coisa, eu ia cair dura? Eu ia cair dura? Eu confesso que a gente, ainda bem que a gente tem uma sinergia, porque assim, te entender às vezes é difícil, filha. Nem eu me entendo, nem eu. A gente já escreve uma vírgula, ainda bem que a gente já se conhece, então aquela vírgula, eu já sei o que ela quer dizer, sei lá, tem três frases naquela vírgula. E sabe o que eu vejo que tu entende? Porque eu mando a mesma coisa pra Pathy, ela não entende, eu tenho que escrever de novo. Tipo, Jaimá, como é que a Lili me entende? Né? Tem pessoas mais equilibradas no planeta. Tipo, eu e a Lili, a gente não conta. Né? Mas o resto... Não é fácil, mas enfim, a gente se descobriu, né, nessa vida. E aí eu acho, de uma maneira geral, a gente pode dizer que tudo até aqui foi aprendizado, foi ensinamento, foi aventura, foi amor, foi dedicação, honestidade, transparência. Né? Afravotou. A gente tá num momento diferente agora, no meio dessa pandemia louca, mas eu acho que pensando sempre como que vai ser no futuro, né, no crescimento, na evolução, e como fazer melhor pra gente, pros nossos clientes, e vale destacar que tantas marcas passaram por aqui, né, então a gente só tem que agradecer todo mundo, mais de 350, 350 empresas que confiaram no trabalho da oficina ao longo desses 14 anos, e aí, enfim, são clientes que viraram amigos, parceiros, então pra todo mundo, muito obrigado, né, se a gente tá aqui, até hoje, é porque cada um de vocês acreditou na oficina das palavras e confiou no nosso trabalho, e apostou, enfim, depositou confiança na gente, e a gente conseguiu, de alguma maneira, pelo menos a gente tentou fazer o nosso melhor, tomara que tenha sido acontento, né, mas eu acho que de uma maneira geral, se são 14 anos de sobrevivência, eu acho que de uma maneira geral a gente tem acertado. Deixa eu só aproveitar que a Fran voltou, a Fran também tá no exterior, tá lá em Manaus, que é prático, e Sabine, o verbo Ana Paula é pra poucos, tá querida? Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na oficina, hoje eu tô Ana Paula, eu Ana Paulei, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. É tá plena, a gente ainda usa por aqui, Ana. Camila, sua aquariana, você é parecida comigo, não pode ter problema, Ana Paula é pra poucos, gente, é para poucos, tá? Aqui em Portugal, as pessoas já viram que o meu jeito é diferente? Eu já chego chegando? Ô, Prasoca, tu discorda, né, Fran? Imagina, Ana. Tu discorda? Não é equilibrada, imagina. Ai, Fran, como é que estão as coisas aí? Longe, no calor? quente, quente, fomos para a praia ontem, tá bom? Para botar inveja em todos vocês. Praia de Rio, né? É, praia de Rio, né? Você também é praia de Rio, eu tô adorando. Prasoca, muito obrigada pelo depoimento, tá? E cadê Fernandinha? Ela dormiu. tadinha. É assim, quando ela dorme, eu trabalho, e aí, eu vou me virando, mas se Deus quiser, logo eu volto pra Santa Catarina. Amém. A Fran começou como nossa jornalista, pede boi também pra trabalhar, Jesus do céu pra conseguir resultado, e foi a nossa, Nicolás, nossa primeira experiência com o comercial. Eu sempre falei pra ti, que lembra? A gente tinha uma jornalista que super deu certo, ela foi embora do país, é ela. Eu lembro, meu Deus, essa aqui que é a famosa. Tudo bem? Ela tá morando no exterior agora, ela foi embora do país. Gente, é mais caro, é mais caro se duvidar, Fran, ir pra Santa Catarina visitar a família do que eu. Foi uma troca, eu vim da Inglaterra pro lugar dela e ela foi pra Manaus. Ele é rico, ele tá muito caro. Ah, que lindo. É verdade. Ai, saudade das viagens pra Joinville, pra Florianópolis, para o interior do Indaial. Nossa, a gente também andou atrás de cliente, né, Fran? gente do céu. Por quê? Prospectando, lembra? Foi muito, né? A gente, meio doido, né? Mas dava certo, fazia bate e volta. Nossa, aí eu voltava quatro da tarde e eu voltava pra oficina que eu pensei, nossa, tem que ficar até as seis, né? Isso é uma coisa legal que eu falava, Fran, vamos trabalhar, te desapega disso, Fran, você tá fazendo o seu trabalho, você não tem que cumprir horário comercial, você tem que trazer resultado. Você não aprendeu com isso? Aprendi muito. Não, assim, eu sou muito grata, né? O que eu falei no vídeo é tudo muito verdade, assim, é gratidão, 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 porque desde como trabalhar com a imprensa, o relacionamento com a imprensa, né? E até esse controle emocional, né? Tudo isso, assim, a oficina me trouxe muito, me ensinou muito. Organizacional também, a questão de cuidar bem do cliente, de estar organizado, de estar planejado. Cara, assim, vocês são sensacionais. Muito obrigada por tudo. Parabéns, parabéns, parabéns. E que sejam muito... Vocês que são. Eu amo a oficina de paixão. Vocês que são. Gente, olha, eu acho que deu, deu, vou embora. Eu quero fazer uma proposta. Ai, ridícula. Ah, isso mesmo. Eu quero fazer a proposta de cantar parabéns, a primeira, e a segunda proposta é de tirar uma foto. Everybody. Daí todo mundo olha, assim, pra tela, tipo, cara, eu só preciso... Bom, eu não consigo gravar a tela desse jeito que no mosaico... Eu gravo, deixa eu gravo. Já que todo mundo mostra a filha, eu mostro pro meu. Vem cá pra todo mundo. Hoje é aniversário da oficina. Ah, eu só queria também lembrar um extra aqui, que eu deixei separado. Não sei o que consegue o pessoal ver, ó. Lembrar outra coisa legal da oficina que marcou, o bicampeonato de boliche. Ai, eu não fui nessa. Eu era fora, mas eu fui convidada, mas não fui. Deixa eu tirar o fundo aqui. Eu fui. Quando eu trabalhava na TV, eu fui convidada. Foi tão legal. Antipática, né, Liliane? Não, eu queria, mas era a escravatura da Rick na época, né, queridas? Aí eu ficava lá na senzala, lá e não dava pra ir. Outro evento que marcou bastante. Foi legal, né? Até hoje, lembra? É, o pessoal de fora morreu, né? Ah, a gente sempre tentando fazer diferente. Eu tava fora na época, eu trabalhava na TV na época e participei. Do time da Martinha, né, Marta? Nós éramos o time sorrisos e alegrias. Time simpatia. Porque ganhar que é bom, nada. Nada. Mas a gente fazia uma festa que a gente acertava tudo. Oi, Bernardo. Oi, Bernardo. Oi, fofinho. Você tá muito gigantão. Ai, que lindo. Galego. Muito grande. Ai, sua mãe botou uma tigela no teu cabelo e cortou. Ai, que agora não dá pra ir, Liliane, que o prefeito fez tudo de novo. Pois é. Ai, como ele tá fofuzinho, né? Olha ele. Meu Deus, ele tá enorme. Ele tá muito adolescente. Meu Deus, a Catarina... Não, olha. Olha pra ele, olha pra Catarina. É igual. Tá muito igual essa. Tá, então... Foto? Foto. Deixa eu olhar meu cabelo pra... A menina não vai entrar, Lalai? Sua imagem? A Lalai não quer aparecer. Aí ela faz uma maquiagem com lápis aqui, ó. Só com direito de uso de imagem. Tá, então vamos. Pera aí. Um, dois, três e... Aê! Foto feita. Aí agora... agora cantar, tá bom? Agora liguem os microfones, gente, que tem que ouvir a voz de vocês. Coloca no máximo o volume. Riqui, aí depois deixa e a gente se despede. Lili vai cantar, tá, gente? Ó, tchau. Vai, gente. Tem que ser alto. Não precisa... Não, peraí. Vai acordar a Fernanda. Vai comprar o cuidado aí, Fran. Deixa a Fernandinha acordar. Peraí. Tchau, lá, lá. Tchau, lá. A Bruna vai torcer. Um. Parabéns. 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 Valeu, irmãos. de vestido de ombreira. E o Joel vai dar um jeito de smoking. E o Pauluí de Barichelli. Sabe, vai dançar a balsa? Ai, olha! Então, galera, beijo! Beijo, gente! Beijo! Parabéns!